Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu tô diante aqui de uma Jeep Compass 2022 Longitude Flex com pacote 80 anos e esse motor novo turbo. O que será que você pode fazer com esse carro? Tá ansioso pra conhecer, né? Então, vamos lá? Vamos começar por talvez o problema crônico aí do motor flex, onde incomodou diversas pessoas no mercado. Exatamente porque falava que o carro não era forte o bastante. E o que a Jeep fez pra resolver esse problema? Colocou o motor 1.3 turbo que ele tem 180 cavalos na gasolina. O que no anterior eram 159, ou seja, ganhamos aí 21 cavalos pra solucionar esse detalhe. Outro item também é que diziam que ele era um pouco beberrão. E agora, devido ao selo Procel, ele tá prometendo fazer na cidade 10.3. Isso porque o objetivo do torque do motor turbo é exatamente que ele tem uma desenvoltura maior em baixas velocidades. E o que aconteceu? O carro subiu de um torque de 19.9 do motor anterior pra agora 27.5. Você que já adquiriu o seu Compass 2022 e teve do modelo 2018, 2017, escreve aqui pra gente qual foi a diferença e a sensação na hora de dirigir esse veículo, que vai ser excelente pra contribuir pra comunidade do bem da Luiz Intermediações, onde você também é um coração laranja. Ah, sem falar que na estrada ele tá prometendo entregar a 11.9, mas eu acredito que com certeza colocando aí no piloto automático, a 100 por hora, tranquilo, em condições excelentes, você consiga fazer mais. Óbvio que isso depende da sua direção defensiva e também do terreno e trajeto o qual você tem utilizado o veículo. Fora isso, esse carro vem muito completo e eu vou trazer um outro vídeo dentro da playlist mostrando somente os itens que vêm no PEC 80 anos, que é um item que você paga 8 mil, a gente tá aqui na data de junho, pra ter esses itens a mais. Eu vou te falar exatamente quais eles são, ok? Então a gente vai começar agora mostrando cada um dos detalhes do carro e eu tô louco pra que você venha se apaixonar e também adquiri-lo conosco, porque a Luiz Intermediações é especializada na venda de carro zero quilômetro. Então entre em contato com o nosso time pelo número 24-3025-6285. Estamos aguardando a sua ligação. Ah, tava quase me esquecendo. Um itens que talvez a gente não vai observar junto aqui, mostrando o carro externamente, até mesmo no cockpit, são os itens de segurança. E esse carro aqui vem exatamente com seis airbags, também vem com heel holder. E vou deixar um vídeo aqui também falando sobre o Jeep Control Plus. É isso mesmo, é um item exclusivo nessa versão aqui, que já vem como item de série. Vou te explicar como que isso funciona. Além disso, ele também vem com auxiliar de partida em rampa, controle de estabilidade, controle de tração, sensor de chuva e também o acendimento automático dos faróis. Então bora mostrar o carro todo que vocês vão ficar loucos com ele. O que eu quero mostrar pra vocês é que esse facelift aqui foi bem suave na parte externa, mas você já vai conseguir notar que ele está diferente. O farol não é o mesmo. Inclusive, você pode observar que o LED dele vem logo aqui em cima, né? Diferente da versão anterior, que ela fazia um desenho pra baixo. A grade também, ela foi pressionada e reduzida, onde o tamanho era um pouquinho maior. O bonito ficou por parte desse Black Piano. E se você está observando que o carro tem muitos detalhes escuros, é exatamente devido ao pacote 80 anos. Que as coisas que eles vão fazer é isso. Ele vai te entregar vários itens em grafite, inclusive as rodas e os emblemas, tá? Além disso, você vai notar que o capu parece exatamente o mesmo. Mas algo que você vai perceber é que ele está bem mais pesado do que a versão anterior. Eles devem ter feito algum tipo de reforço na estrutura do capu pra que ele impeça que o motor venha pra fora, não sei, mas algum item de segurança, pois ele está bem diferente da versão anterior. Aqui na frente, você já vai conseguir observar que ele tem sensores de estacionamento embaixo. Isso porque, na versão de PEC 80 anos, ele tem um par que assiste e ele vai também estacionar sozinho, ok? Fora isso, aqui no farol desse veículo, ele é todo em full LED. Ou seja, todas as lâmpadas dele são brancas. E você consegue observar que o farol de milho ficou pequenininho aqui embaixo, envolvido numa moldura preta que vem toda nessa base aqui. Coloca pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa versão cinza com os detalhes em grafite. O que você preferiria? Que fosse tudo mais claro, com essa tonalidade mais escura, ou então tudo escuro assim, ficou lindo e completamente diferente. Mostrando agora a lateral da máquina, você consegue ver que ele já vem com pneus Scorpion, 225, 55, 18, originais de fábrica. E você consegue também olhar que essa roda de cinco pontas aqui, ela já vem em grafite por causa do PEC 80. Aqui na lateral, você vai notar que também não vem nenhum tipo de vinco cromado por fazer parte do PEC. E outro item que vai chamar a atenção é exatamente aqui, ó. O Compass vai vir com esse detalhe todo em grafite. E olha aqui, ó. Dá um close aqui pra vocês observarem. O detalhe aqui do 80 anos é esse adesivo, tá vendo? Esse detalhe do Jeep, desde o Jeep inicial, né? Pra fazer uma referência aí, quando a marca começou fazendo esses veículos um pouco mais diferentes. Outro item que você vai notar é que já vem um borrachão lá de baixo, até fazendo a parte envolvendo o carro completamente, tá? Aqui em cima, o rack dele vai vir preto. E por causa do PEC 80 anos, o retrovisor dele vai ser eletricamente rebatível. Na outra versão, sem isso, você não consegue fechá-lo. Eu vou mostrar como você vai fazer isso aqui por dentro daqui a pouquinho, tá? As setas já participam no retrovisor e ele, complementando a capa que está na cor do carro, também vem em preto. E agora, vamos pro porta-malas, porque daqui a pouco eu vou te mostrar esse carro por dentro do cockpit e também o espaço interno dele na segunda fileira. Agora eu vou te mostrar a parte de trás desse carro. E vou mostrar também como que ficaram as lanternas em LED, né? Olha que legal. Quando você abre o carro, ele já mostra aqui, ó, de forma diferenciada e como se fosse um efeito, né? Pra dentro com outras linhas. Ficou legal. Aqui também, essa parte da ré ficou branca de um lado. A lanterna ficou diferente. Mas você pode observar que o tamanho do carro em si, ele não mudou. Aqui em cima, o aerofólio. Com todos esses sensores na lateral, pra ele fazer o parque assist funcionar, você tem sensores em todos os lados. Praticamente 360 graus. Isso eu vou mostrar pra vocês lá daqui a pouco, na multimídia, que também vai estar aqui na playlist desse carro, tá? Além disso, você vai notar que ficou interessante, que tem sensores que são aqui nessa parte pintada e outros que são na parte preta, onde fica bem disfarçado e bonito. Além disso, você nota mais uma vez aqui um emblema, né? Que tá aqui no grafite, exatamente pra mostrar a versão do motor dele, que é o T270, onde a versão diesel é exatamente a 350. E aqui na direita, o Longitude também ficou o grafite, assim como o emblema da Jeep. E agora eu vou te mostrar o porta-malas desse carro, que possui 410 litros. E ele tem dois estágios, né? Pra você colocar os seus itens. Tem nesse formato, onde tudo que você colocar vai ficar na altura aqui da base, né? Onde fica mais fácil você puxar algum item. Ou então, você vem aqui, levanta, trouxe pra trás, empurra pra frente novamente, e você consegue descer pra aumentar o tamanho do seu porta-malas. Fora isso, você consegue observar, olha o tamanho disso daqui, né? De repente você pode substituir por algo mais simples, mais fino, pra que você tenha um aumento de porta-malas aí em alguns litros. O step dele, conforme você consegue observar, é aquele mesmo que você vai andar a 80 km por hora. Mas, além disso, você consegue observar aqui dentro, que devido ao pacote 80 anos, ele tem o subwoofer da Beats, onde esse carro inclui 8 alto-falantes, com 506 watts. Então assim, o som fica lindo, limpo e ótimo, pra você ouvir a sua música que você tanto gosta. Agora é o momento que você tanto esperava pra poder entrar no cockpit desse carro, que de verdade ficou diferente. Pro lado de fora não ficou tão, né? Foi um facelift tão forte, porém, por dentro, eles mudaram o carro por demais. E a chave dele foi um dos itens que praticamente não mudou absolutamente nada. Você consegue ver, por ele ter o pacote 80 anos, que ele tem a partida remota diretamente na chave. Apertando duas vezes esse botão, você consegue ligar o veículo, tá? Na porta, na hora de acessar, a maçaneta também é a mesma, você vai observar que ele tem o Passive Entry. O que é isso? Você vai inserir a mão e ele vai abrir o carro. Na hora de fechar, você tem que apertar o botão. Você viu o que ele disparou? É exatamente o que ele trancou novamente. Então, inserimos a mão, abrimos o carro, e agora você já consegue ver como que ele deu uma mudada brusca. Principalmente aqui no forro de porta dele. Você vai notar que aqui, a borda dele está toda em Black Piano. Conforme esse som aqui é da Beats, embaixo já vem um emblema. Aqui você já consegue ver também em Black Piano. E olha o tamanho desse gatilho aqui, para você abrir a porta. Você consegue, inclusive, inserir dois dedos aqui, e ficou, acho que, bem confortável. Mas, a gente estranha um pouco, né? Porque o natural, o gatilho ser somente essa parte, e não a de cima. Mas, eu acredito que facilite para que evite a quebra dessa peça. Principalmente, que ela é de plástico. Fora isso, você vê aqui em cima. Isso aqui é como se fosse um couro mesmo injetado, né? Mas, não é couro, porque a parte de couro é essa daqui. E aqui, sim, é um plástico rígido. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis materiais diferentes, dentro de um forro de porta. Então, isso prova que a Jeep está vindo para avançar, e evoluir, ainda mais nos seus materiais. Aqui, é exatamente o local onde você vai conseguir rebater o seu retrovisor elétrico. Olha só, virando todo para trás, você tem a opção, girando ele todo para cima, tem o LR, e o meio, é exatamente onde você vai deixar ele calminho, para não ter a necessidade de fazer o tilt-down, caso isso te incomode. E aqui, você tem a posição dos quatro vidros, e também onde você abre e tranca a porta do veículo. Abrindo a porta do carro, na hora que a gente olha, você já observa que não tem nenhum tipo de soleiro aqui. Porém, você já nota como a posição de se dirigir, ela fica bem alta. E aqui, é exatamente onde você tem a regulagem de altura do carro, e nesse aqui, você tem a regulagem do seu encosto. E para chegar para frente e para trás, tem uma posição no banco, uma alavanca logo ali na frente. O que eu vou fazer agora? Eu vou ajeitar o banco desse carro, se eu fosse dirigir. Eu tenho 1,75m, porque daqui a pouco eu vou te mostrar o espaço interno, na segunda fileira. e eu quero que você fique comigo até o final. Para isso, eu vou ajeitá-lo ali e vou te mostrar todo o restante de copo que pite por dentro e como ele funciona. Agora, eu estou aqui com o carro e o banco ajeitado para que eu venha a dirigi-lo caso eu fosse sair nesse momento, né? E está bem confortável. Uma coisa que você consegue notar é que eles aumentaram consideravelmente o tamanho do console aqui no meio. E tem algumas razões que eu vou te mostrar nessa sequência. Algo que você vai perceber também, aquele monte de materiais que tem ali no forro de porta, eles também vêm para o painel. Você nota que aqui vem tipo um aço escovado, aqui em cima onde é o difusor de ar está em black piano. Nesse meio também tem onde há saída de ar condicionado, que ela é bem fininha do lado esquerdo e no meio também é fina. Mas isso não tem atrapalhado a saída de ar do carro. Pelo menos onde eu testei, ele gelou com uma velocidade muito grande porque isso é compensado que esse console ele foi feito para levar um duto de ar para trás. Então aquele esforço que a parte da frente tinha que fazer ficou desnecessário e eles aumentaram o espaço para que coloque o design na multimídia e coloque outros itens mais interessantes. Aqui embaixo você tem a mesma parte de couro que você tem na porta. Então assim, diversos elementos incluindo também o volante, que as aletas aqui elas diminuíram muito. Antigamente elas eram grandes, eu lembro, ainda mais tem outros carros que elas ficavam fixas, elas ficavam imensas assim, né? Pareciam que queriam mostrar mesmo por aqui vieram aqueles itens. Mas a troca de marcha no volante é um botão até pequeno. Se você não ficar atento talvez você não perceba onde a borda dele vem cromada e aqui você aumenta as marchas e aqui você diminui. Na esquerda você nota que tem a opção alto, o que significa que o acendimento automático desses faróis está disponível quando você deixa nele. Do lado você tem a regulagem do farol e a regulagem da intensidade da luminosidade do painel. No lado esquerdo exatamente onde você tem o seu comando de seta e aqui no seu volante que você nota que ele tem um espaço bem grande. Na parte de baixo você vê que tem um detalhe aqui grafite que é o mesmo que conduz e envolve essa parte aqui do volante. Então assim, ficou bem acabado e ele é todo em couro. Do lado esquerdo você tem os comandos do computador de borda. Do lado direito você tem o seu piloto automático. Por quê? Você agora deve estar pensando assim, pô, Luiz, então se do lado esquerdo é o computador de borda e o do direito é o piloto automático onde que está o controle de som do volante desse carro? Então, achei bem legal o que a Jeep fez. Colocou nessa parte de trás aqui inclusive o Cruze e alguns outros modelos de veículo também vem com essa opção de você não ocupar aqui com dezenas de botões e ter uma opção do botão atrás que está na posição da mão aqui, tá vendo? é aqui onde você tem os botões onde vai conseguir alterar as suas funções do seu som. E aqui na minha frente está aquele mesmo painel colorido muito bonito que tinha na Jeep Limited, né? Nas versões anteriores. O painel desse não é o da mesmo da Limited que o da Limited ele já vem todo digital, tá? Mas assim, é um painel bem prático, bem útil, mas ele somente é digital no meio. O lado da lateral ele ainda é analógico. Olha só que interessante, quando você acaba de chegar no carro você observa que tem uma fitinha no banco mostrando mais uma vez aquele jipezinho lá do 80 anos atrás que tem do lado de fora do carro. E desse lado você tem a fitinha do SRS Airbag mostrando que aqui tem segurança para você e para a sua família. E aqui, ó, tem uma fitinha que você puxou, olha que legal, mais um porta-luva bem grande para você colocar os seus milhares de dólares aí guardadinhos aqui ou então o que você achar mais interessante. Você tem que ficar ligado é que aqui tem uma trava, né? Então se você dobrar muito essa lingueta para dentro talvez você tenha dificuldade para retirar. Então mantenha ela assim para fora que aí na hora de você fechar é simplesmente puxar por aqui que ele vai liberar o acesso. Se você tentar por aqui você não vai conseguir. Precisa habilitar a lingueta. Fora isso você já nota um acabamento aqui em Black Piano e mais uma vez um embleminho do 80 anos ali. E aqui na nossa frente está aquela bela multimídia de 10.1 polegadas, né? Adventure Intelligence Plus que vem compondo essa versão do veículo. Do lado esquerdo aqui conforme você pode ver em Black Piano é exatamente onde você liga e desliga o carro. Aqui é onde você liga e desliga o seu Start Stop caso você não queira economizar combustível ou o carro ligando toda hora. Nesse lado você desliga o controle de tração e estabilidade. Aqui você desliga o sensor de estacionamento e desse lado você ativa o Park Assist para você parar o seu carro. Vou deixar o link aqui exatamente mostrando como que você faz isso também que está dentro da nossa playlist. Desse lado ele mostra se o airbag do passageiro está ligado ou desligado. Ok? Aqui embaixo como você pode ver ficou bem pequenininho a saída de ar mas é bem eficiente. E nesse detalhe logo abaixo dessa faixa do Black Piano você consegue ver o ar-condicionado digital dele e um controle também da multimídia. Por exemplo para você desligar a tela você aperta aqui e se você quiser voltar você retorna com ela novamente. Também é aqui a opção de você mutar o seu som e nesses itens é exatamente o que vem do ar porém aqui é o volume e onde você desliga a sua multimídia. Pegaram? Outro item exclusivo do Pack 80 Anos é exatamente o carregador wireless que você consegue utilizar ele logo aqui embaixo onde você tem uma entrada USB-C e uma entrada USB para você ver como o carro está evoluindo bastante. Chegando aqui no meio você vê um acabamento bem Black Piano um acesso bem quadrado aqui você tem na direita o seu freio de dedo onde você vai acionar o seu freio de estacionamento eletrônico a caixa de marcha dele permanece na versão anterior de seis marchas funcionando perfeitamente. Logo aqui atrás tem o Hold o que é isso? Vou deixar aqui na playlist exatamente um vídeo falando sobre o Brake Hold na hora que você para com o seu carro automático sem que ele morra e sem que ele movimente mesmo com o câmbio no D. Vai lá no link para você entender melhor como isso funciona. Outro item é exatamente a possibilidade de você andar com o seu carro num câmbio Sport. O que é isso? Ele vai estar preparado para aumentar a quantidade de torque e te entregar mais velocidade no seu Jeep Compass. No meio você continua com o acabamento Black Piano e você tem um acesso para duas bebidas e aqui você nota com a costura branca o couro onde você tem o seu apoio-abraço e abrindo ele você não tem nenhuma saída ou acesso USB mas ele ficou bem profundo conforme você consegue observar para colocar os itens que você acha interessante. E agora a gente vai para a segunda fileira do espaço interno desse carro. Ah, estava quase me esquecendo. A parte de cima e o teto desse carro conforme você pode observar é todo em grafite além disso ele já vem com retrovisor interno fotocrômico e esse carro tem uma opção onde você clica no SOS exatamente para fazer conexão com o serviço da Jeep onde eu vou deixar um vídeo exclusivo na playlist também sobre o aplicativo que você consegue ligar, desligar esse carro saber a localização dele tanque de combustível e muito mais. Vai lá na playlist para olhar esse vídeo que vai ficar incrível mostrando como todas essas funcionalidades podem melhorar o seu dia a dia. além disso ele tem aqui as luzes para poder acender e também tem espelhos de vaidade tanto no motorista quanto no carona onde eles são iluminados. Eu não vou retirar esse detalhe de prático aqui não sabe por quê? Esse carro é um zero quilômetro a pronta entrega na Luiz Intermediações porque nós temos a modalidade pagar e levar trazemos carros zeros para que você venha pegar ele e por já ter a revisão de entrega feita já vai acelerar com ele na hora. Vai lá no nosso estoque luizintermediações.com.br barra estoque e veja a quantidade de veículos que nós temos para surpreender e a sua experiência ser completamente diferente. Entrando agora no banco de trás vamos ver se o forro de porta também vem com os mesmos itens do da frente e é isso aí boa surpresa tá vendo? Ele tem realmente os mesmos itens os mesmos opcionais e até a maçaneta é tão grande quanto. Na hora de acessar você vai notar que a posição do banco ficou bem legal e atrás é praticamente igual a versão do Compass anterior. Entrei aqui e olha só rapaz ficou ótimo caramba aqui na minha cabeça eu tenho a diferença aqui de três dedos para poder encostar no teto que eu tenho um metro e vinte e o banco aqui da frente ficou a diferença de oito dedos vamos colocar assim para lá ficou muito bom mesmo outro item que chama bastante atenção é que ele tem uma tomada de doze volts aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui ó tem uma tomada de doze volts aqui tem uma USB e nessa parte é exatamente a saída do ar-condicionado que auxilia né com a temperatura do carro para poder gelar muito mais rápido e não tem necessidade de difusor de ar maior do que aquela que está disponível ou seja estão utilizando mais espaço para design do que simplesmente para colocar algo para sair o ar e além disso no meio dele aqui ó tem uma opção de um apoio abraço e também um local para colocar as suas bebidas caso você viaje em quatro ou três pessoas e aí o que você achou do Jeep Compass 2022 Longitude com um PEC 80 anos está apaixonado está louco para poder adquirir ou você acha que esse negócio de motor 1.3 turbo é uma perda de tempo e você está com saudade daqueles carros que tinham 2.4 3.6 V6 que consumiam bastante combustível e te davam desempenho escreve para mim aqui nos comentários que eu estou ansioso para conversar com você além disso se inscreva no canal também ative as notificações porque aqui nós temos vídeos todos os dias combinado? valeu! no início de mediações no início de mediações onde acontecem as realizações